provavelmente você já viu em algumas algumas partes do brasil essa ação acontecendo que é a venda de picolé sem vendedor então está acontecendo agora ele é nós colocamos vários picolés vários tipos de colés as pessoas podem abrir como elas quiserem a o freezer pegar quantos quiserem ea gente acredita na honestidade das pessoas em depositar na urna 2 reais por picolé depois de 45 dias de 5.854 colégios nós chegamos ao final da nossa experiência foram três instituições três frisas em duas públicas e uma privada comercializando diferente quantidade de picolé devido a quantidade de gente pessoas que circulavam nesse ambiente o resultado final disso nós classificamos como taxa de esquecimento seria a diferença daquilo que nós esperávamos arrecadar para aquilo que foi realmente arrecadado nas urnas como você já sabe cada pessoa que retirava um picolé teria que depositar 2 reais se retirasse três picolés 6 reais o resultado final ficou em 13,29% é isso mesmo 13,29% de diferença daquilo que nós esperávamos arrecadar a gente sabe que a taxa ideal a taxa que todo mundo queria ver seria de zero por cento onde nenhum picolé teria sido retirado sem sem pagar mas eu gostaria que você tirar suas próprias conclusões muito obrigado a todos